M-Box, por si só, tem a sua definição. É simplesmente e exclusivamente o poder da mídia física digital que substitui o CD e o DVD. Um produto inovador, diferenciado e com qualidade. Com alto potencial de levar o artista e a sua música para outra dimensão. Transporte faz a conexão do artista, da música, com o público, com os fãs e com o mundo. Para qualquer canto e lugar. M-Box, viva essa revolução digital que já é a nova realidade do mundo musical. A mídia física digital em suas mãos.